Uma hora, outra, ou de um jeito, ou de outro jeito, não é mesmo? Mas eu só saio daqui se o senhor me prometer uma coisa. Bom, aí depende do que for. Que se o senhor precisar de qualquer coisa, o senhor vai contar comigo e com a minha família. Obrigado.